Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo de Kimetsu no Yaiba, com algumas informações bem interessantes que saíram sobre a obra, eu vou discutir aqui, e de bônus, vocês vão ganhar também 3 recomendações de mangá, bem interessantes. E como sempre, quem puder, apoia o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana com recomendações, guias, dentre outras coisas, além de todos os vídeos do canal adiantados, lives 2 vezes por mês, e impressões semanais exclusivas todo final de semana, onde eu comento tudo o que eu estou assistindo da temporada. E mais importante, você está apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado, ajuda pra caramba. E quem não puder, sem problema, só dá um like aí, que já dá uma ajuda, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, e aperte aquele sininho pra não perder nenhum vídeo. E bom, Kimetsu no Yaiba, só uma entrevista aí, com o editor da revista da Jump, no caso, comentando sobre a obra, sobre o sucesso completamente anormal dela, porque nenhuma outra obra da Jump teve um sucesso nesse modelo aí, eu não falo de quantidade. Porque apesar de Kimetsu no Yaiba, ter passado oficialmente One Piece, os dois tiveram volumes lançados na mesma data, e no caso, Kimetsu passou One Piece, ficou perto ali os dois, mas ele está vendendo mais já, então oficialmente agora, Kimetsu vende mais por volume que One Piece, mas ainda assim, One Piece já vendeu mais de 12 milhões de unidades no passado, só caiu um pouco as vendas dele. Então não é esse o ponto, a grande anomalia de Kimetsu, é que ele teve anime, e aí depois do anime, que ele teve a explosão maluca, de vendas dele, geralmente, a maioria das obras, pelo menos, tem a explosão durante o anime, aí acaba, se tem no caso um gancho, algo parecido, foi o caso de Attack on Titan, o pessoal vai correndo, querer ler mais a obra e tal, saber o que acontece depois, então tem um momentozinho, geralmente um mês, dois meses depois, e aí depois, vai caindo, é o normal, e geralmente o boom maior que tem, é durante a transmissão mesmo. Então, no caso de Kimetsu, foi completamente diferente, só começou um boom no meio de Kimetsu, começou a aumentar as vendas lá, e aí depois que terminou o anime, deu um boom, começou a aumentar sem parar, todo mês tinha mais e mais e mais, o que que está acontecendo? Os editores lá, no caso da revista, queriam muito saber, estavam lá encolocados, pô, como assim? O que aconteceu aqui? Esse negócio é totalmente anormal do que aconteceu no passado, então eles tinham que entender como isso aconteceu, para tentarem replicar com outras obras, porque essa anomalia aí, não é possível que eles só vão conseguir com Kimetsu, tem que conseguir com outras obras também, então eles quebraram a cabeça lá, o que que está acontecendo, o que que tem de diferente hoje, comparado ao passado, porque teve um boom maior ainda de Kimetsu, depois de acabar o anime, e no caso, já faz um bom tempo que acabou o anime, vai dar daqui a pouco, seis meses, que terminou, e só está aumentando as vendas, estão catapontando sem parar, quanto mais o tempo passa, mais aumenta, então como isso funciona? A conclusão que eles chegaram, o que tem de diferente hoje, é o streaming, hoje em dia, comparado por exemplo, a 2013, que foi o boom de Attack on Titan, o último grande boom que teve, maluco desse, mais perto que dá para chegar foi Attack on Titan, inclusive, Kimetsu vem quebrando um bando de recordes, ele conseguiu por duas semanas consecutivas, pegar o top 10 da Oricom completo, só de volumes dele e nenhuma outra obra, conseguiu isso antes, e não só isso, foi a terceira obra, depois de One Piece e Attack on Titan, a conseguir mais de um milhão em vendas, na primeira semana, uma semana só, sete dias, foi pá, e esse valor aí, só Attack on Titan e One Piece, já conseguiram isso até hoje, então, está conseguindo bater recorde, atrás de recorde aí, e os editores chegaram à conclusão, que é tudo mérito ou culpa do streaming, porque depois que acabou o anime, teve aquele, no caso, o boca a boca, é isso, na verdade, que está mais alimentando que Metsu no Yaiba, porque no passado, só obra Seda Jump já era o bastante, eles consideravam, para a obra ficar popular, mas hoje em dia, com o advento da internet, tal como funciona os mangás, o pessoal lendo muito online, mudou completamente o mercado, as pessoas têm muito mais facilidade de encontrar mangás diferentes, antigamente, a Jump era uma revista muito grande e tal, então, era mais famosa, era o que o pessoal mais lia, mais saia no boca a boca e etc, mas hoje em dia, com o advento, no caso, de vários sites de mangá e etc, oficiais até, que tem na internet, o pessoal lê o que quiser, lê pelo smartphone e tal, e fica comentando essas obras, um com o outro, então, no caso, ser uma revista grande e tal, não é mais tão importante, tão relevante assim, como era no passado, eles estavam discutindo sobre isso, e no caso de Kimetsu, o que deu o boom maluco dele, só tem uma explicação, no caso, depois que terminou o anime, teve aquele episódio 19, que chamou atenção pra caramba, depois daquele episódio, já estava com aumento de vendas de Kimetsu, mas deu um boom maior ainda, e depois desse episódio, o bando de gente começou a falar um com o outro, e aí não tinha aquele problema, no caso, de não poder ver na TV, porque tinha um streaming, tem um bando, no caso, de canais oficiais, ou no caso, sites oficiais de streaming, aplicativos, no Japão, então foi um bando de gente olhar o anime naqueles aplicativos, no passado, não poderia fazer isso, não estava muito difundido e tal, na época já está contado, por exemplo, ainda não estava tão popular o streaming, então, no caso, o negócio tinha que ficar popular semana a semana, você não tinha essa opção de, ah, não, ficou popular no episódio 15, agora eu quero ver desde o 1, mas onde eu consigo isso? No caso, só por pirataria e tal, era muito difícil conseguir ver desde o episódio 1, agora é fácil, o negócio deu um boom, lá todo mundo começou a falar na internet igual louco, o episódio 19 e tal, foi um negócio de doido, bota imagens e tal, o pessoal impressionando, o que que é isso? E aí, não, vou ver esse negócio, aí sai correndo lá, e vai num canal oficial de streaming, e começa a assistir, tudo, maratonar lá. Terminou o anime, todo mundo me elogiando, está falando bem, vou assistir esse anime aqui, todo mundo está falando, e aí termina de assistir, pode ser um mês depois, dois meses depois, e vai atrás do mangá, e no caso, o boca a boca de Kimetsu, foi completamente absurdo, só vai aumentando ao longo do tempo, cada vez mais pessoas falando sobre, mais gente querendo assistir, mais gente vendo no streaming, e depois correndo, pro mangá. É isso que eles chegaram à conclusão, que aconteceu com o Kimetsu, esse boom maluco dele, eu achei interessante, eu não tinha, admito. Pensado nisso, geralmente, o padrão realmente, é depois que a obra termina, tem um aumentozinho, às vezes, e depois murcha lá, e fica bem normal, para de aparecer e tal. Foi o padrão visto até hoje, muita gente de 2012, 2013, principalmente, viu isso, com o Sword Art Online, e a Takon Titan seguiu exatamente esse modelo, e aí veio o Kimetsu agora, muitos e muitos anos depois, são seis anos do boom aí, que teve em Attack on Titan, mas bom, de qualquer forma, tá aí explicada a anomalia, de Kimetsu, pro boost esticado dele, realmente, é uma explicação que faz sentido, e bom, não foi só isso que discutiram, nessa entrevista, e outra informação interessante, é que no caso da Jump, tá desesperado, os editores lá tão loucos, atrás do próximo hit, porque eles têm muito poucos hits, hoje em dia, de fato, o único grande hit que eles têm, fora o One Piece, é o Kimetsu, é a única obra que vende mais de um milhão, na revista atualmente, no caso da HXH, chega bem perto da Hunter x Hunter, mais raramente publicado e tal, é uma obra que o autor vive em reatos, basicamente, então, um hit real e tal, que é produzido sem parar, só tem esses dois, no caso do One Piece e Kimetsu, agora, eles são desesperados atrás demais, no caso, tem obras que vendem razoavelmente bem, como é o caso de Raik, que vende pelos 600 mil, 500 mil unidades por volume, próximo a isso, também tem Neverland e Boku no Hero Academia, mas ainda assim, vendem menos da metade, do que no caso do One Piece e Kimetsu, fora que Kimetsu no Yaiba, tá chegando ao fim, já confirmaram sobre isso, então, eles precisam rapidamente de um substituto, porque senão, vão voltar a só depender de One Piece, eles precisam de uma nova obra, que consiga passar de um milhão fácil, e se manter, e seja uma obra que possa durar bastante tempo, eles estão desesperados atrás disso lá, e no caso, não conseguiram, por enquanto, estão apostando, no caso, nessa aí, que eu já comentei pra vocês, Shane Salman, estão apostando que pode fazer sucesso, depois tiver um anime e tal, até porque eles comentaram, essa é outra informação interessante, de que hoje em dia, os sucessos na Jump funcionam de forma diferente, antigamente, eles definiam que uma obra era um sucesso ou um fracasso, pelo começo dela, a obra teve um boom inicial, vai ser o sucesso, não teve, vai ser um fracasso, hoje em dia, eles não vêm mais dessa forma, eles deixam a obra, no caso, por um bom tempo lá, é o caso de Shane Salman, tá crescendo as vendas realmente, ao longo do tempo, não é nenhum boom maluco e tal, mas tem obras ainda, eu vou mostrar um exemplo aqui, que tem esse boom maluco aí, vira um mega hit ainda, inicialmente, mas é bem raro acontecer isso, inclusive, eu já comentei, recomendei, alguns casos desses aqui pra vocês, um deles é esse aí, Spikes Family, é muito legal esse mangá, quem quiser dar uma olhada no review que eu fiz dele depois, eu vou linkar aí nos cartões, mas de qualquer forma, o mangá já tá vendendo mais de 500 mil, unidades por volume, com 3 volumes, lançados, tá no início da obra ainda, e tá vendendo monstruosidade, sem ter. Anime, é um mangá digital ainda, nem tá na Shonen Jump normal, tá na revista digital da Jump, pra vocês notarem como esse negócio, no caso de ser publicado na Shonen Jump, não é mais tão valoroso hoje em dia, é o que o editor comentou ali, essa obra aí também, essa não é da Jump no caso, mas essa aí também tá vendendo monstruosidade, mais de 300 mil, unidades por volume, eu já também fiz o review dela aqui, sabe inclusive um comercial animado dela, mas é uma obra aí vendendo monstruosidade, sem ter anime, então você fica imaginando quantas essas obras aí vão vender, Spikes Family principalmente, depois que tiver anime, mas como eu falei, são casos raríssimos, o mais normal é esse aí, no caso eu já recomendei aqui também pra vocês, Jen Salman, eu fiz um vídeo comentando sobre ele, os diferenciais da obra, de novo vou linkar o vídeo aí nos cartões, mas a questão é que essa obra aí teve um crescimento mais normal, foi fazendo mais sucesso ao longo do tempo, subindo gradativamente, e eles apostam que pode fazer bastante sucesso, depois que tiver um anime, um bom anime, inclusive quem leu esse mangá e gostou, tem outra obra desse autor que tem aqui no Brasil, tá vendendo na Amazon inclusive, vou deixar um link pra ela na descrição do vídeo, Fire Punch, é com certeza um mangá bem diferentão, vale dizer, o editor da Jump inclusive comentou, exatamente sobre isso, que Kimetsu, é um caso lá desses, a obra vendia aproximadamente 150 mil unidades por volume, antes do anime, e depois do anime, tá aí chegando a 2 milhões de unidades, tudo bem que é um caso completamente anormal, mas a obra só explodiu 3 anos depois, do lançamento dela em 2016, então eles comentam que tem várias obras que eles acreditam que possam seguir, esse padrão agora, elas no caso não sobem tanto assim em vendas inicialmente, param entre 100 e 200 mil unidades por volume, mas depois que tem anime elas explodem lá, e aí viram um hit de vendas, uma aposta recente da editora é essa obra aí, que no caso já teve anime anunciado, as vendas do mangá dele, não são monstruosas, mas também não são ruins, então é um caso parecido, com Kimetsu Noyabe, alguns apostam que pode ser o próximo Kimetsu, ou seja, que vai ter uma explosão louca de vendas, depois de ter anime, mas pode não acontecer, esse editor comentou exatamente isso hoje em dia, é muito mais difícil prever esse tipo de coisa, algumas pessoas por exemplo apostam, que no caso uma animação de ponto, tal como teve em Kimetsu, é o segredo para vender, qualquer obra vai virar um mega hit, se tiver aquela animação, não, tem obras aí mega bem animadas, que são completamente esquecidas e tal, não conseguem grande destaque, ou no caso não tem aumento praticamente nenhum das vendas, do original um exemplo recente, é isso por exemplo, Fire Force teve animação de ponta também, a direção não era tão boa quanto a de Kimetsu, mas ainda assim, a animação, eles esbanjaram sem parar, e não ficou nem perto de tão popular quanto o Kimetsu, não aumentou quase nada as vendas, então toda aquela animação linda e tal, e praticamente resultado zero ali, então não é só animação, tem outros fatores ali por trás, embora assim, uma produção caprichada ajude bastante, a chamar atenção, isso eu concordo plenamente, mas já tinha gente apostando, que as próximas obras da Jump seriam todas no nível de Kimetsu aí, para tentar pegar o sucesso de Kimetsu, não, não vão conseguir, no caso daquela animação, aquilo ali exige muito tempo, no caso de produção, uma equipe de ponta e tal, não tem como dar isso para todos os animes, não tem, bem que eu gostaria, mas é impossível, ainda assim, algumas obras sim, podem vir um pouco mais, acima da média, quanto outras, vão vir medianas e tal, como vinham, antigamente, mas bom, fora essa obra aí, que já recebeu anúncio de anime, outras apostas são, no caso, Act the Age, essa aí, que deve receber anúncio de anime, no caso, durante ainda 2020, até o final de 2020, devem anunciar um anime dela, é outra grande aposta deles, que também não vem de monstruosidades, mas não vem de mal, e alguns apostam, que pode virar um grande hit, depois que ganhar um anime, no caso, alguns das revistas aí mesmo, no caso da Shonen Jump, editores dela, e no caso dessa aí, que eu já comentei, essa aí também apostam, que depois que tiver um anime, ela pode acabar virando um grande hit, é outra, que no caso começou bem devagarinho, lá não vendia tanto, mas tá ficando mais popular, ao longo do tempo, mas bom, em geral, o grande problema deles, é que das novas obras da Shonen Jump, só tem essas, pra eles apostarem, são as que estão saindo medianamente, e eles rezam, pra que virem hits, depois do anime, e não, não vale contar Spex Family, porque ele não é publicado, na Shonen Jump, ele nem sai semanalmente, na verdade, ele sai duas vezes ao mês, e ele sai na revista digital, da editora da Jump, vale dizer, e bom, uma outra coisa interessante, que ele falou, é que acabaram de começar, três novas obras na revista, agora em janeiro de 2020, mas ele não iria se surpreender, se nenhuma delas vingasse, ou seja, tá muito difícil prever sucessos, hoje em dia, comparado ao passado, e como consequência, o número de hits da revista, só tá diminuindo, e eles desesperados, só tentando conseguir mais um hit, então, tá aí, bem interessantes as informações, eu achei pelo menos, não é só a gente, que tá tentando entender, o sucesso de Kimetsu e Noiaiba, eles também estão desesperados, lá procurando, como aconteceu, pra tentar replicar, em outras obras, e no caso, a explicação do streaming, aí também, no caso, pro sucesso contínuo, aumento de vendas, igual o louco de Kimetsu, ao longo do tempo, foi bem interessante, e agora, esperar pra ver, se essas apostas deles, vão vingar, mas, que vinguem ou não, são mangás, que eu com certeza, recomendo, e bom, é basicamente isso, foi por aqui, se gostaram do vídeo, deem o like, compartilhem, inscrevam no canal, que não se inscreveu ainda, apoiem o canal, quem puder, vire membro, e eu vejo vocês, no próximo vídeo. Tchau.